Vamos falar de pandemia? Pois é, ainda não acabou. Cientistas de Marsella, na França, divulgaram um estudo com novas evidências acerca da cepa Delta Crohn, versão do coronavírus que combina genes da Omicron e da Delta. Em artigo publicado hoje, os pesquisadores se debruçam sobre três casos surgidos no sul da França. Outros 12 dessa nova cepa já foram notificados por equipes de pesquisas na Holanda e na Dinamarca e dois estão sob investigação nos Estados Unidos. Casos como o da Delta Crohn surgem quando uma pessoa é infectada por duas variantes de forma simultânea. As células do vírus se replicam juntas, o que causa uma nova versão viral.